Música Mais um ano em Pitões das Júnias que se repete o Fiadeiro de Contes. Ano após ano, esta festividade vai melhorando, crescendo e captando cada vez mais público. Esta edição contou com o projeto Erasmus, tendo como parceiros três associações, uma de Pitões, outra de Santiago de Compostela e também de Milão. A terceira edição de Fiadeiro de Contes alongou-se por três dias com atividades durante a tarde e a noite que nos fizeram lembrar os velhos serões junto às fogueiras. Uma tradição que Pitões das Júnias teima em manter. A presidente da freguesia mostra-se muito grata e satisfeita com todos os que estiveram presentes. Afirma ainda que ano após ano, se consegue que os habitantes de Pitões tenham uma participação ativa. Esta é a terceira edição do Fiadeiro de Contes. Decorre durante três dias. Temos sempre um contador à tarde e outro à noite. E à noite temos sempre animação. Este ano entrou neste Fiadeiro um projeto, que é um projeto financiado pelo programa Erasmus, que é de Aventura Off Reading, onde as três parceiras, são as três associações, que é Portugal e a Portuguesa Somos Nós, que é a Associação para o Desenvolvimento de Pitões, a Chandovela, que é da Galiza, Espanha, e o Quatro Gati, que é de Itália, de Milão. Nós, foi o trabalho desenvolvido ao longo deste ano, que reunimos esforços para nós assegurarmos o primeiro dia do Fiadeiro de Contes. E assim foi, fizemos o espetáculo, foi a sopa de pedra, garantimos a animação do primeiro dia do Fiadeiro de Contes, e agora temos contadores e gente local a participar. E é isso que nós pretendemos. O projeto é de dois anos. Obviamente que para o ano teremos outras coisas, porque nós todos os Fiadeiros de Contes temos vindo a alterar, tem que ter sempre uma inovação, e para o ano, com certeza que vai ter de ser diferente, pelo menos uma parte, mas o que é importante é que nós, ano após ano, estamos a conseguir a participação das pessoas local, porque isto é um projeto para as pessoas de Pitões também, que assenta nas raízes tradicionais, e é isso que nós queremos. Queremos é que recuperar a tradição de contar contos ou serão e que as pessoas de Pitões sejam contadores. É isso que nós queremos também. Todos os presentes desta terceira edição do Fiadeiro de Contes em Pitões das Júnias apreciaram estes momentos de histórias, com uma participação generalizada. O fim de semana ainda não terminou, termina amanhã. Começou ontem muito bem, com a apresentação do Fiadeiro de Contos de Pessoas da Terra e de umas parceiras de três associações, uma das associações é a nossa, outra associação de Santiago Compostela e a outra de Milão, que fazem parte de um projeto de Erasmus, de Adventure of Reading. Ontem arrancou connosco, conforme nós contamos os contos, com a participação de pessoas da aldeia, correu muito bem, acho que arrancou muito bem, as pessoas participaram. Foi muito divertido, foi muito bom. Hoje foi o seguimento. Também gostei, eu à tarde infelizmente não pude estar presente, estive agora de noite. Foi divertido, tivemos dois contadores de histórias, um mais para crianças, o outro mais para adultos, mas foi muito divertido, gostei. Histórias interessantes, contos que motivam o público a participar, a rir e a querer mais. Para já é não deixar morrer o conto, o conto como era antigamente, o fiadeiro de contos, onde as pessoas se uniam, ou serão à lareira, para contar, para se divertir, para passarem o tempo. e depois estamos ligados ao tal projeto que referi há pouco, que tem a ver com a animação da leitura e o conto, a tradição oral, tem a ver com a animação da leitura e não deixar morrer a tradição e preservar o património imaterial. Cheguei no meio das histórias, o que é sempre uma boa forma de chegar a um sítio. Eu estou agora há dois anos a viver aqui em Chaves e já tinha ouvido falar e hoje resolvi vir cá. Já têm tido aqui bons nomes, acho uma iniciativa muito louvável. Eu vim com a intenção de ouvir a Ana Sofia Paiva, que eu estive com ela amanhã, que vai estar cá. Eu estive com ela a contar histórias no Chile, em 2013, e já não havia desde aí. Disse, bem, pelo menos se não for mais, vou dar um beijinho à Ana Sofia e a ouvir as histórias, que é uma coisa que eu gosto muito, acho que faz falta, acho que nos permite reencontrarmos com algo importante. E eu agora em Chaves, que estive este ano a organizar um encontro de escritores, o ponto de escrita, gostava imenso que pudéssemos levar esta iniciativa a mais sítios, fazer parcerias que permitissem dar visibilidade e desse uma nova vida e permitissem trazer mais gente para as aldeias. Gostei muito, quero dizer, eu acho que tivemos um bom momento de histórias e agora está muito animado. Acho que é pena que haja, quer dizer, é pena que não haja mais gente aqui hoje, mas estas coisas precisam também de tempo para reunir público e é bom ver, por exemplo, muitas crianças, ver também jovens a que quer participar. Esta aqui é uma iniciativa de louvar, já é o segundo ano que nós visitámos Pitões das Únias, na altura do Fiadeiro de Contos, e é sempre uma iniciativa de louvar para não se perder as tradições dos contos que antigamente se faziam nos chorões da aldeia. O ano passado já tínhamos estado cá na segunda edição do Fiadeiro de Contos e como mantenho sempre alguma ligação a Pitões das Únias, sendo uma zona da Serra do Jerezco por a qual tenho muito interesse, vão-me sempre mantendo informado sobre o que se passa aqui em Pitões. Estou agora, está muito bonito, tem ali aquela cobertura, não apanham frio, tem o chão lisinho, podem dançar à vontade, agora o chão não dançam, eles não querem. A viajera eu tapar-nos para poder dançar-me, não tenho. Tenho que dançar, que está com as muletas, assentadas, nem assentadas, estou bem. Olha, a Mónica, coitadinha, não foi ajudar a pendurar as sacas para o grão na corda, foi buscar as sacas à fonte e eu cantei-lhe uma cantiga, ela levou o namorado com ela, ela e o namorado puseram-me as roupas, as caras, as sacas, e ajudaram-me a... e trouxeram-me as religiões e não me ajudaram a subir numa canadinha que eu não era capaz. Olha que sorteio. Mas olha, muito obrigada a ele e ao amigo... Como é que chamava o teu amigo? Pedro Augusto. Muito obrigada por os dois. E àquela senhora, a Cláudia também. Cláudia e Emílio, os contadores de histórias desta noite, ficaram satisfeitos com o público de pitões. Já andei por aqui antes de ter filhos, a fazer uns campismos selvagens e adoro esta zona, a Jareza é lindíssima, é uma coisa... É um ex-libris do... Pronto. Mas ao festival, ao Fiadeiro de Contos, foi a primeira vez que vim e gosto muito, não só do festival, como de todo o projeto que se está a construir, seja a biblioteca, o teatro lá embaixo na escola primária, na antiga escola primária, e acho que são estas pequenas coisas que efetivamente fazem com que o desenvolvimento das pessoas e das comunidades aconteçam, não é? Porque a cultura, a arte, o estar e o conviver em comunidade e o sofrer destas coisas é essencial. Eu costumo contar mais para crianças e jovens. É um público um bocadinho diferente daquele que eu estou habituado, mas gostei muito desta parceria com o Emílio, não estava previsto, mas gostei muito e espero que vocês tenham gostado, não é? Uma historiezinhazinha. Era uma vez um conde, um bispo e um rei. E mais não conto, porque também não sei. Já conheci a Pitonja Júnias, visito com alguma regularidade, mas hoje vim cá por informação da Cláudia Sousa que havia o Fiadeiro de Contos. Então aproveitei uma viagem a Montalegre para vir aqui hoje contar. Inicialmente estava previsto fazer só uma pontinha, mas entretanto como o sermão, que era o moço que estava combinado vir contar à noite, não o pode fazer por motivos de do saúde, ou de falta de saúde de uma filha, a Carla e o Rui propuseram-me que preenchesse a noite. Eu pedi à Cláudia que fizesse uma perninha, foi a expressão que arranjámos, para preenchermos este este bocadinho. Para nós fomos muito bem recebidos, a Cláudia de certeza que disse o mesmo. Aliás, eu já normalmente sou bem recebido em pitões, portanto, para mim não teve qualquer novidade. No que respeita à parte do espetáculo, só temos que dizer muito obrigado. Os contadores de histórias a nosso pedido contaram-nos uns pequenos contos. Quando o príncipe nasceu, o rei e a rainha lembraram-se de outras histórias que já tinham ouvido falar, em que as fadas tinham vindo para fadar o bebê e a coisa não tinha corrido bem. Mas como também sempre tinham ouvido dizer que o príncipe e a princesa casaram-se e foram felizes para sempre, não se preocuparam muito e mandaram vir três fadas para fadar o príncipe. As fadas chegaram e a primeira fada disse eu te fado para que sejas muito bonito. A segunda fada veio e disse eu te fado para que sejas muito inteligente. E a terceira fada veio e disse se vais ser muito bonito e vais ser muito inteligente para que não sejas vaidoso eu te fado para que te cresçam umas orelhas de burro e imediatamente cresceram umas orelhas de burro ao pequeno príncipe. Se te apreciava a beleza e não era com certeza o que me atraía em ti era mais uma amizade talvez a cumplicidade como um livro que não li era aquela confiança que já vinha de criança apesar das muitas brigas e que é comum nos rapazes atrevidos e audazes mas raro com as raparigas nos teus olhos vi aos meus e por isso digo a Deus todos os dias pela manhã quanto fui abençoado muito muito obrigado por ter sido minha irmã é só para terminar este momento dos contos é um conto muito verídico que aconteceu há uns dez anos numa célebre terrinha aqui do concelho de Montalegro um certo dia num momento religioso numa exposição do Santíssimo é o de não saber porquê é o de esse momento era no corpo de Deus fazer a exposição do Santíssimo e então diz ao Sacristão homem no momento certo tens que me trazer a custódia para no final da missa da celebração da missa nós expormos o Santíssimo assim foi como eram muitas aldeias e tinha muita pressa a missa terminou mais cedo cinco minutos e o Sacristão não aparecia até que tipo para não ser não ficar a história desconfiada eu origi-me no final da missa onde está a custódia o Sacristão meio atarefado cá na sacristia disse segunda fila à direita epá segunda fila à direita estou aqui não era isso a custódia bem naquele momento não era isso não era essa a custódia é a custódia onde se põe o Senhor que era para pôr o Santíssimo e o Sacristão muito na sua inocência disse pensei que era a custódia onde o Senhor se põe esta terceira edição do Fiadeiro de Contos em Pitões das Júnias atraiu muitos participantes vindos de todo o país uns atraídos pelo Sertama outros pela curiosidade uma vez que nunca tinham participado em nada semelhante um sarau diferente muito agradável onde a boa disposição o humor a animação de DJs e os contos estiveram em destaque uma iniciativa da Junta de Freguesia de Pitões com o intuito de dar continuidade a esta tradição fica uma enorme vontade de todas as partes envolvidas em dar continuidade em esta terceira edição o chapéu preto agora põe-me a cantar o chapéu preto ai eu cumpri o chapéu preto ai para namorar de noite ai o chapéu preto rompe-se ai eu cumpri o chapéu preto ai para namorar de dia ai o chapéu preto rompe-se ai eu namorar não sabia ai o chapéu abroja a chéga boa noite não é que me dê tais não o homem mata-me não é que me dê não é que me dê a chéga não é que me dê o chapéu preto